Música Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Pesach. E óbvio, quando a gente escuta a palavra Pesach, a gente lembra da matzah. O que é matzah? Na verdade, é um pão que não fermentou. Por que a gente come a matzah em Pesach? Por que simboliza tanto a festa de Pesach? O povo judeu teve que sair correndo do Egito e o correndo aqui era que não dava tempo nem da massa que eles estavam preparando para a saída do Egito. Não dá tempo de fermentar. Deus falou para eles, levanta e sai agora. A gente poderia pensar que o povo judeu saiu correndo porque eles estavam com medo. E, na verdade, tem um passuk da Torá que fala que eles saíram, eles saíram no meio do dia, não como ladrões à noite, com medo, fugindo. Eles saíram no meio do dia de cabeça erguida. Então, por que eles saíram correndo? Por que Deus, de repente, falou Levantem e vão embora daí. Não dá tempo nem de esperar o pão de vocês fermentar. E daí ficou a matzah, esse símbolo do povo judeu. E a resposta é, infelizmente, o povo judeu chegou no nível 49, numa gradação que vai até 50 de impureza espiritual. Se o povo judeu tivesse ficado mais alguns instantes no Egito, com toda aquela influência negativa, com a idolatria, a imoralidade, nunca mais o povo judeu teria saído do Egito. Eles tiveram que levantar e sair correndo. Eles estavam caindo espiritualmente e cada instante poderia ser o último instante do povo judeu. A grande pergunta, os nossos sábios, eles falam, nesse momento, já aconteceram 10 pragas. Milagre dentro de milagre. Para quem conhece um pouquinho dos detalhes, cada praga, ela tem alguns milagres lá dentro. Por exemplo, granizo. Não é simplesmente que caiu gelo. Era gelo com fogo dentro. O fogo e a água fizeram shalom, fizeram as pazes. E eles ficaram juntos para cumprir a vontade de Deus. É milagre dentro de milagre. Como pode ser que com tantos milagres abertos, com 10 pragas, o povo judeu continuava caindo? Responde pra gente, que não existe queda espiritual maior do que a pessoa ver a revelação de Deus e não tomar nenhuma atitude. O povo judeu estava dormindo e espiritualmente o povo judeu está vendo Deus se revelando. A gente percebe a mão de Hashem em tudo o que está acontecendo e eles continuavam dormindo. Qual é a prova disso? 80% do povo judeu não saiu. Eles estavam acomodados, eles não queriam sair, apesar de estarem vendo a mão de Deus os grandes milagres que estavam acontecendo. É quase inacreditável, a gente se pergunta como pode ser que o povo judeu chegou nesse nível. A gente tem que lembrar que é muito fácil apontar o dedo para os outros e perguntar como que você chegou nesse nível. Mas toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem três dedos apontados para a gente mesmo. Será que a gente não cai exatamente no mesmo erro? E a resposta que a maioria das pessoas ia dar, não, hoje em dia não tem mais milagres. Se tivesse os milagres do tamanho do que acontecia lá no Egito, eu também teria despertado. Mas esses milagres para mim não aconteceram. Isso não é verdade. Se a gente parar e prestar atenção, acontecem milagres o tempo inteiro. A gente percebe a mão de Hashem em tudo o que acontece, até mesmo em alguns detalhes do como o mundo funciona, a gente vai perceber a mão de Hashem. Vamos dar um exemplo para quem lembra daquelas aulas de Química, Física, Biologia da escola. Muita gente quer esquecer, mas tem ideias muito bonitas que estão por trás de todas as leis que Deus criou aqui no mundo material. A gente sabe qualquer material do mundo, conforme você vai esfriando esse material, ele vai ficando mais denso. Por exemplo, se a gente pegar num boiler, um lugar de aquecimento de água, a gente sabe que a água quente vai estar em cima e a água fria vai estar embaixo. É normal, qualquer elemento que ele está mais frio, ele é mais denso e ele vai para o fundo e o que é mais quente fica mais leve, menos denso e vai para cima. Assim funciona com todos os elementos do mundo. Mas a própria água, ela tem um comportamento anômalo. Assim a ciência define. Quando a água vai sendo esfriada, a partir de 4 graus, ela continua sendo esfriada. Tem uma inversão aqui da densidade. Ao invés da água continuar se compactando, e existe aqui alguma diferença na estrutura molecular da água, ela começa a se expandir. A gente às vezes não presta atenção, mas o gelo, ele deveria afundar na água. Não deveria estar flutuando. Se ele é mais frio do que a água, ele deveria ser mais denso e deveria ir para o fundo. A gente vê todas as vezes o gelo flutuando e a gente não para para prestar atenção. E aí a gente vai perguntar, e daí, o que muda na minha vida se o gelo está afundando? Não está afundando? Por que Deus mudou a lei da água e ela vai funcionando de acordo com a regra geral? Conforme vai diminuindo a temperatura, vai aumentando a densidade, mas de repente inverte. Por que Deus fez isso? Um dos motivos, óbvio que dá para passar o dia inteiro pensando em motivos, por que Deus mudou a ordem aqui da natureza, mas um dos motivos, tem muitos lagos no mundo, lugares que congelam. O que acontece? Quando as temperaturas caem muito e a água congela, o que acontece? Uma capa de água, ela vai ficar congelada. Se o gelo fosse mais pesado do que a água, essa camada de gelo vai para o fundo, forma outra camada que vai para o fundo e assim terminaria com toda a vida marinha. Então, Deus fez um sistema que não só a vida marinha não vai ser atingida, ela vai ser protegida pelo gelo. Essa camada de gelo que se forma vai ficar flutuando, vai fazer como se fosse uma... vai barrar para que o frio não entre nos lugares mais profundos e assim consegue manter toda a vida marinha, toda a vida aquática. Um milagre que a gente vê o tempo inteiro. Toda vez que eu estou tomando o meu refrigerante com aquele gelo que está flutuando, isso é um milagre de Deus, mas é um milagre que precisa prestar atenção. Essa é a única diferença dos milagres da Serra do Egito e dos milagres que acontecem hoje. Aqueles milagres eram abertos, hoje em dia os milagres eles são encobertos, são milagres ocultos, mas milagres acontecem o tempo inteiro. A mão de Hashem a gente pode enxergar, mas tem que procurar. Essa é a única diferença. E é interessante que toda a festa de Pesach, ela é canalizada, ela é centralizada no conceito do Akaratatov. O reconhecimento e o agradecimento por tudo que Deus fez e ele continua fazendo na nossa vida. Tem uma história muito interessante de um grande piloto americano chamado Charles Plumb e ele estava no meio da guerra do Vietnã e ele era um piloto muito habilidoso, mas infelizmente numa das batalhas difíceis que eles estavam travando, o avião dele foi atingido, ele conseguiu ejetar, ele conseguiu saltar de paraquedas, ele se salvou, mas ele foi capturado lá no Vietnã, ele passou seis anos por torturas, por tempos muito difíceis lá no Vietnã, até que finalmente ele voltou para os Estados Unidos, virou um grande palestrante, contava para todo mundo como que foi, como ele sobreviveu, da onde ele tirou forças para seis anos passar nas prisões do Vietnã e não enlouquecer e não desistir da vida. Certo dia, ele está sentado num restaurante e uma pessoa aborda ele, olha, você não é o Charles Plumb? E ele fala, sou eu, porque você me conhece de onde? Fala, eu era um marinheiro que ficava dobrando os paraquedas lá no porta-aviões onde você estava. Falou, parece que deu certo o seu paraquedas, né? E o Charles Plumb, naquele momento, ele levanta e ele dá um abraço naquele marinheiro. Quantas vezes naquele porta-aviões gigantesco ele passou por aquele marinheiro e ele deve ter desprezado aquele homem, eu sou um piloto, eu sou o top aqui nesse porta-aviões, ele é um marinheiro, um Zé Ninguém. Por que eu vou dar atenção para esse cara? E na verdade, esse cara que estava horas e horas montando todos os paraquedas, dobrando, ele tinha salvado a vida do Charles Plumb. A pergunta é, será que a gente sabe agradecer as pessoas que dobram os nossos paraquedas? Será que a gente sabe reconhecer todas as coisas boas que as pessoas em volta fazem? Infelizmente, a gente vive num mundo de egoísmo, a gente só pensa na gente mesmo a ponto de não conseguir enxergar e não conseguir agradecer as pessoas que fazem bondades para a gente o tempo inteiro, começando dentro de casa, depois os amigos, o tempo inteiro a gente recebe coisas boas, mas a gente não presta atenção. Por quê? Porque nós somos egoístas, a gente vive pensando só na gente mesmo. Pesach é a fuga, foge do egoísmo, começa a pensar nos outros, o que dá para agradecer, o que eu posso perceber de todas as bondades que eu recebo. Existe uma regra, de acordo com as midot, os traços de caráter que a gente desenvolve, isso vale para as pessoas, isso vale para Deus também, significa, se eu não sei agradecer, se eu não sei reconhecer as coisas boas que as pessoas em volta fazem, eu também não vou saber agradecer e reconhecer as bondades de Hashem. Agradecer Hashem começa com o agradecimento com as pessoas em volta, com tudo que a gente tem de bom na vida. Só para a gente terminar uma história que marcou muito minha vida e eu acho que pode ajudar muito a gente a olhar a vida de uma maneira diferente. Teve um senhor que ele tinha muitos filhos, um senhor religioso, Baruch Hashem, toda a família conectado com o Torah, com o mitzvot, e infelizmente um dos filhos começou a ter problemas na escola que ele estudava, ele já não tem mais interesse, ele não quer mais estudar, o professor fala que ele já não está mais rezando direito, esse rapaz, ele começa já não querer mais usar tzitzit, depois ele quer tirar a kippah dele também, ele está se afastando cada vez mais da Torah e das mitzvot, o pai está desesperado, ele tenta com recompensas, ele tenta com castigos, nada funciona, o diretor da escola conversa com ele, ninguém consegue fazer nada, até que esse rapaz decide, ele quer ir embora de casa. Está tendo muitas brigas, está uma situação muito difícil, ele fala, pai, desculpa, eu vou embora de casa e o pai fica arrasado e ele começa a questionar Deus, por que isso, por que eu? Então, tanta gente aqui, o meu filho tinha que sair do caminho e ele vai um dia arrasado para a sinagoga, ele já não tem mais força para rezar, para pedir para Deus, de repente na sinagoga ele chega, está tendo uma palestra e o palestrante está falando sobre a Karatatov, será que a gente é agradecido com Deus? Será que a gente consegue enxergar as bondades que Deus manda? E esse homem parou para refletir e falou, eu acho que eu estou sendo egoísta, eu acho que eu estou sendo ingrato com Deus, é verdade, eu tenho um filho que está com problema, mas eu tenho sete, oito filhos que Baruch Hashem estão 100% e eu tenho uma boa esposa, eu tenho uma casa bonita, por que eu passo o tempo inteiro reclamando por um problema que eu tenho se eu tenho um monte de coisas boas em volta? E ele voltou para casa naquele dia decidido, que ele ia mudar, estava chegando a festa de Pesach e esse homem teve uma ideia, ele falou, esse ano o Seder vai ser diferente, vamos fazer dessa noite uma noite diferente, ele passou alguns dias preparando uma lista de todas as coisas boas que ele tinha na vida dele, quando chegou a noite do Seder, está toda a família reunida, acontece um milagre, aquele filho que tinha ido embora de casa, ele volta, ele quer passar o Seder com a família, está sem Kipá, está sem Tzitzit, mas ele quer estar junto, óbvio que ele é recebido, o pai dá um grande abraço no filho e quando eles vão começar o Seder, o pai anuncia, olha, esse ano o nosso Seder vai ser diferente, antes de começar o Seder, eu preparei uma lista de agradecimento para Deus, todas as coisas boas que a gente tem na vida, e assim ele começa o Seder de Pesach, lendo item por item, Baruch Hashem, eu quero agradecer a Shem que eu tenho uma casa, que eu tenho uma ótima esposa, que eu tenho filhos saudáveis, filhos maravilhosos, e assim ele vai por 5, 10, 15 minutos lendo a lista de todas as coisas boas que eles tinham na vida, quando ele termina a lista ele guarda e ele começa o Seder e Baruch Hashem aí dali em diante um Seder normal como todos os anos. Passa uma semana, o filho ele volta para visitar o pai e o pai percebe que ele está com Kipá na cabeça, uau, mais um tempinho ele aparece, dá para ver o Tzitzit dele e mais um tempinho o rapaz pede para voltar para casa, ele pede para voltar para os estudos, depois de um tempo ele voltou 100% para o caminho de Torá e Mitzvot sem ninguém ter falado nada para ele. E o pai certo dia pergunta, filho, eu tinha tentado de tudo com castigo, com recompensa, com conversas, o que que mudou? Por que que você tomou essa decisão de voltar? Então o filho virou para o pai e falou, pai, a minha vida inteira eu só escutava você e a Ima, um falando, ai, está difícil e a gente só tem problema e só tem dor de cabeça e o dinheiro não está dando e como isso está caro e eu não consigo fazer isso e não está dando. eu falei, por que que eu tenho que agradecer a Deus se Ele só manda sofrimentos para a minha família? Ele só manda dificuldades para a minha família? Por que que eu tenho que servir esse Deus? Na noite do Ceder, a hora que você leu aquela lista, eu saí daqui envergonhado. Olha quanta coisa boa que Deus me manda. Será que eu não deveria servir Ele? Não deveria estar conectado com um Deus tão bondoso que manda tantas coisas boas para mim e para a minha família e nesse momento eu decidi voltar. Significa que para a gente estar conectado com Deus assim, o Rambam fala como que eu posso amar Deus? Só existe um caminho para amar Deus, refletir sobre as bondades que Ele faz, as maravilhas. Quando a gente olha um nascer do sol, um pôr do sol, quando a gente olhar a partir de agora, um copo de água com gelo flutuando, a gente pode perceber as maravilhas, a presença de Deus, a mão de Deus na nossa vida, que a gente comece a agradecer mais todas as coisas boas. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem dificuldades, mas vamos focar no lado positivo. Para cada dificuldade, existem milhares de bondades que Deus está mandando. Vamos olhar as bondades e não as dificuldades. E Bezrat Hashem, quanto mais a gente agradecer e reconhecer, mais bondades a Shema Ele vai mandar. Hag Sameer! Música Legenda Adriana Zanotto